Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 8 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado, mais uma vez, pelo Porto Seguro Alto. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje, no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Amazon, que está testando um jeito de você começar a interagir com a Alexa por meio de texto e não só por voz, como existe hoje. Por enquanto, isso está aparecendo para algumas pessoas no aplicativo da Alexa no iOS, e na prática, a ideia é deixar você interagir com a Alexa por meio de mensagens de texto, como se fosse um mensageiro lá, conversando com algum amigo. Então, você consegue digitar comandos, ou para acender uma luz de casa, ou fazer pesquisa, por exemplo, na internet, e ela responde lá também por meio de mensagens de texto. Para quem já recebeu acesso a esse teste, a interface pode ser aberta para o meio de um botão de teclado que aparece em cima, na esquerda, na interface do aplicativo da Alexa para o iOS, mas pelo menos, por enquanto, não tem expectativa do lançamento, aí diz como recurso oficial para todo mundo. E enquanto isso, aqui no Brasil, a justiça falou para a Gradiente e para a Apple conversarem sozinhas para resolver aquele problema de uso do nome iPhone que está rolando já faz um tempo. O que acontece é que lá no ano 2000, a Gradiente registrou por aqui o nome G, Gradiente, iPhone, mas esse registro só foi oficializado oito anos depois, isso claro, depois do lançamento também do iPhone da Apple. Aí, depois de uma briga em 2013, a Apple tentou invalidar o registro da Gradiente, porque ela nunca lançou um telefone com o nome iPhone, mas a Apple sim. E de lá para cá, depois de muito vai e vem, essa briga acabou nunca saindo muito no lugar, com vitórias e derrotas. Também muitos recursos para os dois lados. Aí, agora, o que aconteceu foi a suspensão do processo no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Dias Toffoli falou para elas resolverem esse problema por meio da mediação, na verdade, conciliação, que ele decidiu o que elas têm que fazer. Isso tinha sido um pedido da Gradiente, que nem mais é Gradiente, agora é IGB Eletrônica, e agora esse processo foi encaminhado para o Centro de Conciliação e Mediação para tentar finalmente acabar com esse impasse por aqui. E ainda sobre o país, o Banco Central anunciou mais um plano de expansão do Pix para deixar um pouco mais útil, com mais situações de uso. Eu venho comentando por aqui sobre a expansão de possibilidades para usar o Pix, como pagar, por exemplo, aquela taxa de fazer o passaporte. E agora o BC comentou também que está junto do Banco do Brasil, acertando os últimos detalhes aí do uso do Pix para as DARFs, né, pagar os documentos de arrecadação de receitas federais. A ideia é que em breve também ele suporte a coisas tipo o pagamento do Simples Nacional, do Imposto do Simples, quanto do documento de arrecadação do E-Social, e caso você queira saber mais sobre esses planos, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Tesla, que divulgou pela primeira vez o relatório de diversidade dos funcionários da companhia, isso nos Estados Unidos, né, que é a atuação principal dela. O resumo do resumo é que a Tesla é composta hoje essencialmente por 83% de homens e 59% de funcionários brancos. E ela comentou na divulgação desse relatório que aumenta a representatividade de mulheres, especialmente em cargos de liderança, vai ser um foco dele em 2021. O relatório detalha ainda que só 4% de cargos de liderança são ocupados por negros, e esse número chega a 12% quando o assunto é contratação de funcionários negros só nesse ano. Já funcionários asiáticos são 21% do quadro total e 25% dos quadros de liderança, e por fim funcionários latinos representam 22% do quadro total, mas só 4% dos cargos de liderança. E enquanto isso no mundo dos jogos, a Epic Games comentou que tipo de torneio pessoal pode esperar do Fortnite em 2021, e já adiantou que não vai ter Copa do Mundo de novo por conta do coronavírus. Ela falou que ainda tá tudo muito incerto, por isso não quer fazer nada que seja presencial, né, vai se comprometer a não fazer isso já pra facilitar o planejamento. Mas por outro lado, ela comentou também que vai sim promover ações online, isso o ano inteiro, em 2021. Ela disse que a Champions Series, por exemplo, tá confirmada e vai ter foco em disputas com equipes com três participantes. Ela falou que vai fazer uns experimentos também de competições de alto nível, e vai dar mais detalhes também em breve sobre competições tipo a Creators Cup e outros torneios aí semanais que vão rolar. Agora, ainda sobre o mundo dos jogos, a Activision Blizzard tá processando a Netflix por ter contratado um executivo chamado Spencer Neumann, do jeito ilegal aí, de acordo com a empresa. Ele vem atuando como diretor de finanças da Blizzard, e a acusação da empresa é que a Netflix convenceu o executivo a deixar a Blizzard pra começar a trabalhar com a Netflix, quebrando o contrato, isso durante lá umas reuniões de negócio com as duas empresas. A Blizzard lembra também que essa não é nem a primeira vez que a Netflix é acusada de fazer isso, né? Foi processada no passado já tanto pela Fox quanto pela Viacom, pelo mesmo motivo. E o que ela tá pedindo aqui é uma indenização por parte da Netflix e uma condenação que impeça ela de voltar a fazer isso com o resto do mercado. E por último, hoje sobre bastidores, acabou mais uma vez em 4 de dezembro o prazo pra venda do TikTok nos Estados Unidos, e não aconteceu nada, como o pessoal já esperava que ia acontecer mesmo. Então, depois de vários adiamentos, tinha ficado marcado pro dia 4 de dezembro, né? Bloqueio do TikTok, é menos que acontecesse uma venda da operação americana, mas o dia 4 veio, o dia 4 foi embora, e não aconteceu nada em nenhum dos lados. Nesse momento, o que tá rolando é que parece que tem sim uma negociação de venda do TikTok, e pelo menos tá parecendo que isso é o suficiente já pro governo americano, que só espera que isso aí se conclua antes do governo do Trump acabar. Bom, a seguir o assunto é uma leva de vazamentos que pintou, né, sobre os sucessores aí do Galaxy S20, mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio pra agradecer ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio aqui do loop matinal de hoje. O Porto Seguro Alto é um seguro pra você que ainda não tá com o seu carro protegido contra imprevistos, porque tem pressão, né, que isso pode acabar saindo meio caro. Uma novidade bacana do Porto Seguro Alto é o seguro alto integrado ao financiamento, que é resultado de uma parceria com o Porto Seguro Financeira. Com ele dá pra contratar o seguro, incluir o valor nas parcelas do financiamento até 48 vezes, e dá inclusive pro vencimento da primeira parcela ficar pra até 45 dias aí depois da contratação. A Porto Seguro também te assessora na compra do carro financiado até na contratação do próprio seguro, isso facilita a vida, né, também lá até o papo com o corretor pra agilizar a contratação. Aí depois de contratar, você já começa a aproveitar todos os benefícios, como serviços pro carro e pra casa, e pra fazer isso inclusive, você pode contar com os canais digitais de atendimento da Porto que vão desde o WhatsApp ao aplicativo Porto Seguro, passando pelo portal do cliente, né, pra você chamar a Porto como você preferir. Então, pra saber mais sobre o Porto Seguro Alto, bate um papo com o seu corretor, ou então acessa lá, portoseguro.com.br barra alto. Muito obrigado ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Eu tenho comentado por aqui quase diariamente sobre vazamentos aí sobre a linha Galaxy S21, que o pessoal comenta que é o nome da linha sucessora do Galaxy S20. E o que aconteceu dessa vez foi que o site Let's Go Digital vazou que eles falam que são pelo menos as fotos promocionais aí de todos os aparelhos. Então, no caso do S21 normal, a foto mostra só um aparelho de frente, né, que tem inclusive já o nome S21 lá que tá aplicado na tela. E aparecem três aparelhos de costa, um que é rosa, outro violeta, um prato e um outro que é um cinza um pouco mais escuro, eles com três câmeras aí na parte de trás. Esse conjunto triplo de câmeras tá dentro de um vidro, né, que acompanha aquele design do aparelho, aquela parte um pouco mais curva das laterais, e não é aquele quadrado preto que a Samsung tem utilizado aí nesse ano. E isso tá em linha, inclusive, com vazamentos aí que tem pintado até sobre outras linhas, né, que a Samsung pode anunciar no ano que vem. Já no caso das fotos do S21 Plus, aparecem aparelhos nas cores violeta, preta e cinza, e tá faltando a violeta no caso da versão ultra. O S21 Plus aparece com três câmeras na parte de trás, e enquanto isso, na versão ultra parecem que são quatro câmeras e um sensor lá junto da coisa toda também. Já na frente de todos os aparelhos, na parte de cima lá centralizado, tem um furinho pra câmera, né, pra acomodar a câmera frontal, e todos eles também têm a tela totalmente plana, o que é um rumor também aí que tinha pintado sobre a linha toda dia desses. Agora, ainda sobre os três aparelhos, ontem o Tecnoblog descobriu que a Anatel homologou já os três modelos por aqui, mas com uma surpresa nada boa aí pra galera que tá querendo comprar. Os documentos parecem mostrar que eles vão ser lançados sem fone de ouvido e sem carregador também na caixa. Agora, ainda sobre a Samsung, pintou o que parece ser um vazamento do slide na apresentação da empresa aí pro mercado de tecnologia, que tá mostrando um sensor bem grande aí, de 600 megapixels pra câmera de telefone. O site mostra o conceito que tem uma lente aplicada nas costas do aparelho, que ela é bem grande, né, o cupom décimo lá da parte de trás inteira do aparelho, ela tem dois centímetros lá, saltada pra fora. O slide indica, pelo menos, que ela tá esperando também, né, evolução da tecnologia ISOCELL aí pra conseguir reduzir especialmente o tamanho pra fora aí da lente da coisa toda, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, eles atualizaram o aplicativo do Waze pro iOS com suporte ao CarPlay da Apple. Isso quer dizer que, finalmente, a partir de agora, você consegue usar o Waze direto lá no CarPlay da Apple, boa notícia, né, pra quem mora aí nos lugares onde o Apple Maps é mais mequetrefe. Bom, e ainda sobre a Apple, a Bloomberg falou ontem que a empresa pode lançar no futuro aí chips com até 32 núcleos como sucessor do M1, que deixou o pessoal bem empolgado aí pelas possibilidades que isso abre. A ideia é equipar desde o MacBook Pro, né, as próximas gerações desse computador, até o Mac Pro também, que vai ser lançado de acordo com ele só em 2022, e caso você queira saber mais sobre esses chips, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela abriu o CarPlay da Apple, um programa de reparos gratuito, né, claro, pra quem tem um iPhone 11 que tá com problema lá, com um toque na tela. Ela disse que alguns iPhones 11 feitos entre novembro do ano passado e maio desse ano podem apresentar essa fire, né, que ele deixa de reconhecer direito aí o toque na tela. E caso você tenha um iPhone 11 e queira saber se ele tá nesse recall também como é que faz aí pra trocar, se você precisar, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço ou uma plataforma bacana e quiser anunciar aqui no loop matinal, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio contínuo aqui do loop matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!